Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Olha, gente, há muito tempo que eu não vim aqui, né? Eu sempre ia arrumar surro pra colocar pra você não fazer. Há muito tempo que eu não vim aqui, né? Dar um bom dia pra vocês assim, desse jeito. Já tô aqui arrumadinha pra curtir mais um dia. Olha esse meu look. Pera aí, gente. Deixa eu baixar aqui o tripé pra eu mostrar pra vocês o meu look de hoje. Olha que linda essa calça, tá talona de linda. Tô apaixonada, assim. E aqui é muito calor, né? E essa roupa assim de linho dá super pra usar nesses lugares de clima tropical porque ela é bem fresquinha, bem soltinha. Super combina com a ocasião. Tô apaixonada. Olha que linda esse azul. Perfeito. Eu recebi um feedback super positivo de vocês sobre o conteúdo que eu fiz da camisa branca. Então eu resolvi que sempre que eu tiver com um look diferente eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Como hoje, ó. Olha esse azul, gente. Pelo amor de Deus. Esse look também é da loja de Renner, tá? Aliás, gente, é minha mala inteira. 90% da minha mala, os looks são da Renner. Então vocês sempre vão me ver aqui com o lookinho de lá. Esse conjunto aqui, ele é de linho. Se vocês não sabem, gente, linho, o tecido dele é feito de fibras naturais. Então ele é muito fresquinho. Dá super pra usar nesses lugares de clima tropical. Sem contar que é chiquérrimo, né? Eu acho chiquérrimo looks com tecido assim. E esse cropped aqui, ele tem como conjunto essa calça. E também tem esse shortinho aqui, ó. Que também fica super tudo. Ó, gente. Olha como fica com o shortinho. Eu também amo. Só que eu sou dos moods, né? Vocês já devem ter percebido. Tem dias que eu não quero usar só um biquíni. Tem dias que eu quero ficar descabelada. E hoje eu tô num mood chique. Por isso que eu escolhi a calça. O meu não vai nem entender nada. Eu sou muito de biquíni por aqui. Quando ela me vê, aquela calça vai falar. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. É, então eu sou dos moods e eu prefiro usar calça. Mas esse shortinho também fica super confortável. Ele é super soltinho, super fresquinho. Amei! O que eu acho mais top, gente. O que vocês conseguem encontrar linho o ano inteiro. Lá na Renner. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Isso aqui não é uma coleção específica, não. Ah, é a coleção de linho lá nas lojas da Renner. Não. É o ano inteiro. Se você for lá, você vai encontrar. Ainda mais em regiões quentes. Tipo Rio de Janeiro, sabe? Que é verão praticamente o ano inteiro. Você vai encontrar com certeza. E esse look aqui, gente. Tem no site, tá? Da Renner. E no aplicativo também. Eu vou deixar o link aqui. Se você não está ali por cima. Pra facilitar a vida de vocês. E é isso aí, gente. Linho colorido faz parte da Renner. Então aproveitem, tá? Vão lá no site. Conferir. Tem vários lookinhos incríveis. Tem um lookinho rosa aqui, gente. Que também é de linho. Lá das lojas Renner. Que eu não vou dar muito spoiler. Só vou mostrar pra vocês verem a cor do rosa. Olha isso. Não vou dar muito spoiler. Porque eu vou usar ele aqui na viagem ainda. E quando eu fizer a foto, vocês vão ver, tá? Então é isso, gente. Aproveitem. Linho lindo. De boa qualidade. De preço bacana. Lá nas lojas Renner. Agora eu deixei que eu tô atrasada.